Essa noite eu sonhei que eu tinha seu beijo de novo Imaginei que seria mais fácil pra te esquecer Me olhando no espelho encarando com a cara de bobo Com a brilhante ideia de hoje ligar pra você E quando liguei ao invés de alô Você me atendeu me chamando de amor Pensei dessa vez, vai ser diferente Mal sabia o que vinha na frente Um cara no fundo chamando você Falando com quem essas horas, bebê Perdi o controle, não vendo mais nada E tudo que eu vi era sua risada Um cara no fundo chamando você Falando com quem essas horas, bebê Perdi o controle, não vendo mais nada E tudo que eu vi era sua risada Essa noite eu sonhei que eu tinha seu beijo de novo Imaginei que seria mais fácil pra te esquecer Me olhando no espelho encarando com a cara de bobo Com a brilhante ideia de hoje ligar pra você E quando liguei ao invés de alô Você me atendeu me chamando de amor Pensei dessa vez, vai ser diferente Mal sabia o que vinha na frente Um cara no fundo chamando você Falando com quem essas horas, bebê Perdi o controle, não vendo mais nada E tudo que eu vi era sua risada Um cara no fundo chamando você Falando com quem essas horas, bebê Perdi o controle, não vendo mais nada E tudo que eu vi era sua risada Agora já sei, não vai ser dessa vez Que eu vou ter histórias voltando pro mês Amém